Oi galera, eu sou a Gabi Amarandos e eu tô aqui com o galera do Fit Dance E a gente vai fazer a coreografia nova da minha música Cachaça de Jambu Vamos tremer! Vem galera! Então se prepara que essa coreografia tá sucesso, viu? Fit Dance, juntos mais felizes! Fit Dance Bora tremer com cachaça de jambu Bora curtir cachaça de jambu Bora brindar com cachaça de jambu Eita bebida gostosa essa cachaça de jambu Bora tremer com cachaça de jambu Bora curtir cachaça de jambu Bora estourar cachaça de jambu Eita bebida gostosa essa cachaça de jambu Tá, 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 um remelente essa cachaça de jambu Eu vou dar-lhe uma pirada de cachaça de jambu Cachaça de jambu, cachaça de jambu Égua, moleque! Vista aquela beca, bota um pisante Pra deixar a noite muito mais alucinante Pega os amigos que chegaram lá do sul Afim de conhecer a tua cachaça de jambu A noite é nossa, não quero nem saber Bregueros do planeta já chegaram pra ferver Levante o corpo aí, que a gente vai brindar Quero ver a piada até o dia clarear Bora tremer com cachaça de jambu Bora curtir cachaça de jambu Bora brindar com cachaça de jambu Eita bebida gostosa essa cachaça de jambu Bora tremer com cachaça de jambu Bora curtir cachaça de jambu Bora estourar cachaça de jambu Eu vou dar-lhe uma pirada de cachaça de jambu Cachaça de jambu Alô Gasson, dá um chego aqui com a gente Das alta garrafa com sabor diferente De cupo azul, de castanha do Pará Manda balde de cachaça pra galera levantar Deixa secar, deixa secar, que a gente não se cansa Tá todo mundo com esponja na garganta Elas vão rabiar, elas vão rabiar Mulherada que comanda até o dia trariar Tu vás tremer, tu vás brincar, tu vás virar Dá uma liga muito doida essa cachaça de jambu Tu vás tremer, tu vás brincar, tu vás virar Quando eu tomo essa cachaça fico louca do meu Bora tremer com cachaça de jambu Bora curtir, cachaça de jambu Basta, cachaça de jambu Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí, parou